Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada. Ó Senhor de coração, eu vos dou graça, porque ouvisteis as palavras, dos meus lábios, perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre.